Olha pessoal, hoje nós vamos fazer um sabão líquido aqui, bem fácil de fazer e rapidinho, rapidinho, gastando pouquíssimos ingredientes. Vou usar limão, vou usar o limão com a casca e um pedaço também do limão, que eu vou colocar isso aqui para ferver em 500 ml de água, tá? Porque minha água já está fervendo, vou colocar aqui, ó. E aqui dentro, gente, eu vou adicionar aqui 100 gramas de açúcar para fazer uma calda para não agredir tanto as nossas mãos. Esse açúcar, gente, é para dar uma glicerinada no nosso sabão líquido, para não agredir tanto as nossas mãos por causa da soda, tá bom? Você coloca o açúcar aqui, ó, junto com os limões e vamos deixar ferver isso aqui, todinho, sem pressa. Faça sua receita sem pressa. Enquanto a minha água ferve aqui, vamos fazer a nossa lixinha, tá? Vamos lá? Aqui nesta vasilha, gente, eu tenho 4 litros de água e eu vou colocar aqui dentro, que não poderia faltar na nossa receita, 3 colheres de bicarbonato de sódio. Gente, são 3 colheres de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é ótimo para clarear, para limpar, para tudo. Eu adoro usar bicarbonato de sódio em tudo. Eu vou dissolver aqui e vou reservar essa nossa mistura que nós vamos usar no nosso sabão líquido. Então, vamos misturar muito bem aqui para dissolver. E aí, pessoal, como é que está 2023 para vocês? Está tudo tão caro, né? Nós vamos no supermercado, gente, você volta assim com poucas coisas, você gasta aí 200, 300 reais. E o combustível está caríssimo, caríssimo, principalmente para nós, donas de casa, que fazemos tudo para economizar. Está tudo pela hora da morte, né? Aqui dentro, gente, eu tenho 50 ml de água. Eu vou colocar aqui duas colheres de sopa de soda cáustica. Eu estou usando a sol, tá? Usem luvas, máscara, para você estar fazendo a sua receita, tá bom? Vou dar uma mexida aqui. E agora é só eu deixar aqui descansando que ela termina de dissolver a sua receita. Aqui, ó, nessa vasilha, eu tenho 100 ml de óleo. Esse óleo meu já é usado. Eu dei uma mornadinha dele no micro-ondas, tá? Então, eu vou colocar aqui dentro essa vasilha. Eu vou colocar também 100 ml de álcool. Eu estou usando o etanol, mas você pode usar o 70, tá? Vou colocar aqui. E vamos mexer isso aqui, mais ou menos, uns 3 a 5 minutinhos, para ele misturar muito bem aqui, tá, gente? Vamos misturar bem. Aqui já está a nossa soda dissolvida. Vou colocar aqui devagar e vamos mexendo. Nós vamos mexer aqui até ela saponificar, para a gente estar usando a nossa receita, tá? Ela é muito rápido, o processo de saponificação. Olha, já virou sabão, só que nós vamos mexer mais. Vamos deixar ela em ponto de massa, de pão. Olha, ó, já virou sabão, tá vendo? Enquanto isso, a minha água já está fervendo. Este sabão líquido, gente, ele fica com uma cor de mel, uma cor diferente, porque eu não clareei ele com água sanitária. Vocês notaram isso, né? Então, ele fica com uma cor diferente. Vamos mexer aqui até dar o ponto que a gente quer. Olha, já virou a nossa massa. É este o ponto, tá vendo? É este ponto aqui. Agora, eu vou vir aqui com a minha água fervendo e com o limão, tá bom? Vamos colocar aqui, para vocês verem. Este sabão líquido, ele dá ponto muito rápido, gente, muito rápido mesmo. Vocês têm que ser bem rapidinhas, tá bom? Aqui está, olha. Vamos colocar aqui dentro. Olha a cor que ficou, tá vendo? Está cheio de gruminhos, nós vamos dissolver todo. Este amarelão vai dar aquele cor de mel, aquela cor parecendo uma calda. Vocês vão ver a cor que vai ficar este sabão. Olha, gente, em média, esta receita, ela dá 6 a 7 litros, dependendo da espessura que você queira o seu sabão líquido, tá? E se você quiser clarear este sabão, você coloca água sanitária, aí, uns 100 ml de água sanitária, no início da receita, que ele vai ficar bem clarinho, tá bom? Então, este aqui vai ficar uma cor de um melado, de um mel, de um doce, tá vendo? Eu vou usar aqui na minha casa, na limpeza pesada. Aqui, porque eu tenho animais, né? Então, eu uso muito o sabão líquido para fazer limpeza de calçada, de casa, usar em tapetes. Porque aqui, a renca de cachorro aqui é muito grande. Tem cachorro para todo lado. Então, você usa aí para todo tipo de limpeza na sua casa, que você vai ficar muito feliz mesmo. Porque ele é muito bom mesmo, tá? Com bicarbonato e limão. E aí, pessoal, estão gostando aí da nossa receita de hoje? É um sabão líquido fácil de fazer. Você pode usar como detergente, sabão líquido. E use aí na limpeza pesada, que vocês vão amar o resultado dessa nossa receita de hoje, tá? Vou dar continuidade aqui, ó. Terminando de dissolver todos os gruminhos que ficaram aqui no meu sabão líquido, tá? Vai fazendo o seu e eu super recomendo. E já vai deixando aquele like. Se você não for inscrito, vai se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer. E compartilhe, gente, essa receitinha com seus amigos e familiares. Principalmente aqueles que você sabe que gosta de fazer receita e que gosta de economizar em casa. Porque hoje está tudo muito caro e a gente tem que fazer economia, não é mesmo? Já vou pegar minha água aqui com bicarbonato, para a gente estar despejando a nossa mistura todinha aqui do sabão nesta água. Olha só a cor que ele vai ficando, gente, olha. Olha só, tá vendo? Vamos misturar todinho nesses 4 litros de água fria. Olha que cor linda, parece um melado. Olha só que maravilha, gente. É uma verdadeira economia. Eu super recomendo essa receitinha com vocês. Eu vou estar agora dissolvendo todos esses gruminhos. Passar uma aguinha aqui, para não haver desperdício. Olha só. E vocês façam o mesmo. Tudo que vocês economizam no seu lar é dinheiro, viu, gente? É dinheiro. Agora eu vou dissolver esses gruminhos aqui, já volto com vocês. Mexa bem a sua receita. O açúcar que nós colocamos aqui para ferver junto com o limão, ele vai servir com uma glicerina aí, para não agredir tanto as nossas mãos, né? Olha. Eu vou colocar aqui, gente, um detergente, tá? Para ajudar mais na nossa espuma. Esse detergente, ele contém bicarbonato de sódio. Prontinha a nossa receita. Já está prontinha para ser usada, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Essa cor parecendo um melado de cana. Olha que lindo, que lindo, lindo, lindo. Olha. Compartilhe. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Que maravilha. Olha isso aqui. Vale a pena ou não vale a pena vocês estarem fazendo o seu próprio produto para limpeza? Olha aqui. E ele, se ele ficar mais grosso, vocês coloquem mais água. Eu não vou colocar mais água. Eu vou deixar nessa consistência aqui. Vou fazer o teste da espuma com vocês agora. Para vocês verem o tanto que ele é maravilhoso. Vamos lá, gente. Aqui, ó. Tem uma bucha, tá? E aqui eu tenho o que nós fizemos no nosso sabão. Vou colocar um pouco de água. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Vê se não é maravilhoso vocês estarem fazendo suas receitas. Tanto para o uso de vocês, na casa de vocês, como também para vender. Porque não está fácil para ninguém. Olha tudo aqui. Deixa tudo limpinho. E aí, pessoal, gostaram da nossa receitinha de hoje? Fantástica. Ótimo para vocês fazerem um dinheirinho extra aí na sua casa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça. Vai deixando aquele joinha para mim. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Venha fazer parte dessa família, que toda semana nós temos uma novidade para você. Meus inscritos maravilhosos. Que Deus te guarde, te proteja, te ilumine de todo mal. Ficam com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.